Não é todo dia que você vê um domador de dragões tão bonito quanto eu. Nada é melhor do que brincar com ele. Ok. Brincar com lâminas. Nada mal. Que você possa voar sobre minha lâmina. As pétalas caíram e restaram apenas os espinhos. Eu não tenho simpatia para lidar com pessoas riscas. A justiça foi servida. Minha espada, muito interessante. Minha espada é eliminada. Inimitos são eliminados. A dor de trabalho está toda a paz. Algum admirador me escreveu um somente. A dor de trabalho está toda a paz. Brilha mais curta. Balut. Quer senhora, barbeal? Aliado é eliminado. Ninguém passará. Sofre. Eu sou um inimigo. Vível. Para proteger nossa terra. Inimito eliminado. Inimito eliminado. Abra o caminho. Inimito empurecido. Inimito eliminado. Viver é enganar a morte. Viver é enganar a morte. Aliado é eliminado. Reviva! Chegue. Chegue mais perto. Mais um inimigo. Viver é melhor. Reviva! Eu já vi o pior e o melhor de todas as coisas. Chegue mais perto. Que vergonha é melhor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho